E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Hiro junto com o meu amigo PG. E aí, PG? Fala aí, galera. E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG. E o que vamos fazer hoje, Hiro? Cara, pelas informações que me passaram, a gente vai ir atrás do nosso melhor time Pokémon pra gente batalhar. Opa, aí eu gostei, hein? Aí eu gostei de cantar, né? Eu ganho já meus equipamentos. Você tá aí com seus equipamentos? Tô com tudo. Oxi, eu não tô com muito diferente. Ah, já achei meu primeiro Pokémon aqui, ó. Não, não pode pegar, não. Peraí, pegou. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar. Mas você... Olha lá, olha o 5-7. Fica aí, Maté Filipe. Não vai pegar, você não vai pegar, você não vai pegar. Aí os caras fazem má culpa pra você não pegar. Vou tentar até com um Pokémon normal. Mas... O Pokémon normal não pega não, cara. Esse Pokémon é... É lendário, confia. Com certeza, o bichinho é mais rápido do que... Aí, aí, aleluia, peguei. Ah, que medo. Não era pra pegar. Deixa eu pegar... Será que eu pego esse daqui? Eu acho que eu vou pegar, não sei. Evolução dele, se aparecer evolução dele, eu pego. Mas, senão, eu vou ficar com ele. Mas aí, como vai sua caça? Já tô com o time, metade do time formado. Já? Você já pegou? Quanto Pokémon você já pegou? Dois. Já peguei um? Já peguei dois. Mas, assim, Hiro, eu peguei um Pokémonzinho específico aqui e tal. Mas, assim, o que você tá achando depois de um tempão ser jogado? Cara, meu Deus, é Pokémon Shiny? Não, não é Shiny, não. Opa! Ah, não, esse Pokémon você já pegou. Não quero, não. Não quero copiar. Cara, fala pra ti. Deu até que um pouquinho de saudade, tá ligado? Um pouquinho de nostalgia. É, também tô sentindo um pouquinho de nostalgia aqui e tal. Então, se eu tô meio triste, tá ligado? Porque a última série de PokéDraw que não saiu conforme... Planejado. É isso. Opa, Vila! Deixa eu soltar os carinha aqui, rapidão. Ah, cara, eu queria pegar um Psyder aqui, mas não sei se ele ia ser bom pro meu time. Um tipo psíquico, tá ligado? Ele é psíquico, né? Ele é psíquico. E aquático. Eu queria pegar um Raikwaza, só que não sei se ele spawna aqui. É, Raikwaza eu acho que só spawna em Heels e Maris. Ele tá delirando, achando que eu tô falando com ele. Eu falei, você tá aqui pro Pokémon. Não se preocupe, eu não estou atrás de você. Tá bom, Hiro? Eu tô do seu lado. É. É, tô com medo, galera. Ah, mas esse Pokémon que você pegou é bom. Olha, cara, faltam dois Pokémons. Aí eu completo o meu time. Você pode pegar mais do que seis, se você quiser. Eu só vou pegar o meu seis. Eu não quero te humilhar. Do seu lado aparece um Heracross, velho. O Heracross é pro favor de, hein, cara? Ele é inseto e lutador? Aham, tava do seu lado. Você deixou passar. Olha, não brinca com essas coisas, não. Brinca comigo. Aqui, até que é bem grande, hein? Vamos esperar um tempinho pra ver o que é que spawna. Adivinha o que que eu achei. É, é... Picks de quem traz para HeroCraft. É um Pokémon que não é um Charizard, mas tá quase lá. Charmeleon? Isso. Cara, não pega. Eu acho que compensa mais se tu esperar pra aparecer o Charizard. Cara, não tá expondo nenhum Pokémon do meu lado. Tá tão triste. Tá, agora eu não sei se você tá gravando ou só pra falar. Depois é... Tudo bem. Eu deixo. Eu tô tentando aqui pegar uma bonita. Pô, o Pokémon não fica na Pokébola, velho. Agora tem um... Um pack aqui. Ah, aqui é mar. Vai pegar uma... Se você vir com o Labras na batalha, eu... Eu me rendo. É... Então eu já sei quem vou pegar. Pô, eu vou pegar o Ratatá. Não, você vir com o Labras e fala, não. Eu me rendo que... Você ganhou. Vou mais por aqui, tá ligado? Você não vai ter errado. Pronto. Aqui aí, é possível que spawne o... Um Pokémon que eu queira. Hum, tudo bem. Se é o Pokémon que você queira, então tá, né? Base, venha me enfrentar se tem coragem. Não, eu tô indo aí, já que o meu Charizard já spawnou aqui. Se eu já soltar com a Pokébola nele aqui... É o quê? Meu Charizard já spawnou aqui. Eu tô pegando ele. Só isso. Peguei? Como ousas? Falar isso na minha... Agora, após eu pegar meu Charizard, eu simplesmente vou me matar aqui só pra me enfrentar. Vou tentar ser... Eu vou tentar ser um amigo legal, tá? Eu vou jogar de leve aqui. Bora em um local mais fechado, tá? Só pra... Só pra ser mais interessante. Não, é só pros Pokémon, não sei, corre. Tá aqui, cara. Tá atrás de gente. Vem aqui. Bora aqui, bora aqui. Cadê você? Ahá, cara. Eu nasci pronto. Então tá, vamos aí. Um. Dois e... Três. Não gostei do meu Pokémon, cara. Que caiu. Ué! Ué! Ó! O Pokémon não é pouca coisa não, cara. Eu achei muito feio esse Pokémon aí. Eu acho que ele é fraco. É não. Se eu tiver esse Quick Attack... Vai, ataque, Batley. Eita! Meu Deus! Que que é isso? O hacker foi ligado! Ah, o seu é mais rápido. O seu é mais rápido. Ah, o seu é level 21, meu. 33! Que sorte, véi! Eu peguei ele. Eu peguei o Pokémon. Se você agacha, seleciona ele e coloca na Pokébola de novo. Você vai ter que apelar pra um de fogo, hein? Não quer dizer nada, não. Eu queria apelar pro meu mais forte, mas foi a escolha que veio, né? Agora você pode escolher o que você quiser. Tá bom, cara. Eu guardei no PC. Eu guardei no PC. Ai, meu Deus! Tem PC aqui? Tem PC aqui? Eu não sei. Tem PC? Tem PC? Tem PC aqui. Aí! É Lalu, pelo menos tem PC. Eu acho que dá pra você usar agora. Então tá, vamos aqui embaixo mesmo. Solta aí sua fera da jaula. Solta aí sua fera. Eita! Meu Deus! Pra que soltar um dragão desse? É, cara. E eu não tenho nenhum ataque de fogo. É, galera, assim que funciona, tá? É assim que... É assim que o vilão nasce. Assim que o vilão nasce. Eu não sei se eu te humilho agora. Vou te humilhar, vem. Eita! Meu Deus! Adeus, Hot Cake, contra mim. É, cara. E eu tenho Quick Attack. Fodeu pra ti. Vai, acabe com ele. Quick Attack não é tão rápido assim, mas eu dou um ataque mais rápido. Vamos tentar algo mais... Isso, é isso que eu queria. Agora já era seu Ratatá. Já era, cara. Já que você quis apelar pro Ratatá, que era o Deus Ratatá, né? Não tem nem o que falar. Nem o Deus Ratatá era, cara. Se fosse o Deus Ratatá, ia ser mais forte. É o Ratcake. Ah, você quis usar o Ratcake porque o Deus Ratatá era muito mais fraco, né? Não. O Deus Ratatá é muito mais forte, cara. Eu não queria te humilhar tanto assim. Eu tenho medo dos próximos pokémon, então eu vou com cautela. Vem aqui, o Deus Ratcake. Vamos ter porrada no Deus Ratcake. Não. Não pode, não pode, não pode. Não pode. Dá um chute na cara do Ratcake. Vai lá, vai lá, vai lá. Dá um chute na cara dele pra ele ficar esperto. Ué, ué, como você é inútil? Aqui é Deus Ratcake na veia. Não, eu não achei que eu ia ter que apelar pra isso, mas eu acho que vou ter que apelar. Eu tenho que usar o meu pokémon mais forte agora. Seu inicial já foi de vale, então... Não, você não. Não quero você, eu quero. Ah, você quer sim, cara. Dá pra usar você. Vai você. Claro, não. Ví que ataque. Tem que ter um tornado na cara pra você ficar esperto. Ué, como assim, falhou? Eu soubeu até levar a anima. Ué, eles estão muito longe, será? Acho que eles estão muito longe. Vai, mas agora ataca aí. Aquele com o ataque tornado, vai. Vai. Ué, eles não querem tretar, não. É, são da paz. Deixa eu pegar... Deixa eu pegar o meu pokémon de volta. Deixa eu ver se agora dá. Agora deu, agora deu. Agora foi. E aí, deixa eu pegar o meu pokémon. Eu acho que eu... E esse ataque, deixa eu tentar esse ataque aqui. E, será que bugou? Ah, não, bugou não. Oxi, quick attack Não tô dando assim, não? Vai, acaba com a investida Não, não, não Não, esse Esse é seu fim, Ratatá Siga as suas últimas palavras Não Você matou o deus Eu matei ainda um mero deusinho Chamado Ratatá É Ratcate, na real Se fosse Ratatá, eu te humilhava Então você tá guardando o deus Ratatá pro final? Não, infelizmente Ele não apareceu Mas eu tenho um egg O Robson Pedreiro Ah meu Deus, o cara chamou o pedreiro mesmo Você tá louco Que azar que eu não posso trocar Mas tudo bem, já que você tem o Robson Pedreiro Que eu nem pensei nesse Pokémon Em pegar ele nessa Vem pra cá, o Suelo Usa o seu hack Que você usou no... É, o meu fugiu Vai, batalha com ele Ele não quer ser humilhado Ele tá batalhando com o Pokémon lá fora Ele tá doido Não, vem pra cá Vem pra cá Deixa eu ver Vem pra cá Ele tá lutando com o Pokémon da China Isso, agora você pode lutar Mas luta aí Se lutar com o Pokémon lá Eu vou ficar barra com você Deixa eu colocar algum Thunder Só pra te humilhar Pô, o meu não causou ranho no seu? Undershock Isso Bora Thunder Thunder Não, tudo bem Já que você quer apelar Então eu vou ter que apelar, né Fazer o que, né Mostra esse Charmeleon aí, cara Charmeleon? Eu tô falando do meu Rapidash Ah, Rapidash não, cara Rapidash é... Deixa eu ver O que que eu tenho mais? Calma aí, mas eu já vou Eu tenho... É, eu tenho pouca coisa agora Mas vai ter que ser você mesmo Eu acho que eu sabia Thunder Thunder Shock Pô, velho Pelo puta, Thunder Okay Não deu um braço pra queimar esse bicho Ah, não Só foi muito burro Foi muito burro Mandei um logo Jogou um Fire The Dair Punch Opa Se eu deixar ele queimado Eu ganho, velho Você quer desistir? Não, eu não vou desistir Até você ter usado o seu Garodos Você vai ter que ser o próximo Eu só tenho dois Pokémon Então Você tá na frente Mas eu acredito em você Vai, Butterfree! Tá correndo a Butterfree ou Pokémon? Calma aí Thunder Punch Desiste Desiste, 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 desiste Não Eu vou ter mais um, vai, você Machop Acho que você perdeu, cara Não, eu não perdi até a última Pokémon cair Ataque investida Thundershock? Thundershock? Eu perdi Eu perdi Que injustiça Tinha mais três Pokémon pra escolher, cara Pô, velho, levei uma surra, velho Levei uma surra Olha esse Pokémon Ah, esse daí É, esse daí é meio fraquinho, né? E o Garodos Eita, o Garodos tá meio escuro pra mim Pra você, o Garodos Escuro? Tá escuro, é porque a gente tá em um local aberto É, fechado Entendi, então Realmente, o Hiro ganhou E aí, Hiro Você divertiu bastante no vídeo? Ai, cara Só sei que foi legal Te humilhar Tá zoando Tá zoando Isso até que foi da hora Foi da hora Foi pra matar a saudade E foi da hora Realmente O Garodos ainda continua muito boa Parece que Até Eu acho que Não vira um bug Bug, bug Que atrapalha você jogar Você viu algum bug Que atrapalha você jogar? Não Nenhum Eu acho que ela tá 100% jogável Pra quem quiser jogar, galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar o like aí E se inscrever no canal Falou e fui!